Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal? Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante Literário com o nosso book haul do mês de agosto. Antes da gente falar sobre os livros, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente recebeu ó, há um tempinho. E a Ara mandou pra gente... Gente, já começou os gêneros, né? Vou mostrar por partes. Dois cards, um com o signo A Mitologia de Gêmeos e uma ilustração dela maravilhosa. E outra... Gente, eu nunca tinha visto essa. Não tem atrás de todo mundo. Meu Deus, tem atrás também. E de peixes, né? Que são os signos Norberto, peixes e os gêmeos. Ela mandou essas ilustrações. Ela mandou dois marcadores que ela fez manualmente com eu fazendo pilates. Exatamente. E tem o Elefante Literário aqui do outro lado. E Norberto cozinhando. A pessoa amava a comida aqui. Foi os nossos primeiros desenhos, gente. Meu Deus, é muita emoção. O que ela fez? O quê? Uma cartinha, né? Falando sobre tudo. E a gente amou muito. Só que não acabou. Ela não achou pouco. E tudo... Todas essas coisas maravilhosas. Deixa eu só tentar abrir. Eu não sei se vocês repararam, mas em alguns vídeos do VEDA, eu estou usando esse cordãozinho. O logo do canal. O Elefante. Isso mesmo. Muito obrigada. Pelo amor de Deus. Um beijo enorme. Amame-se. No mesmo dia que a gente recebeu esse presentinho aqui que a gente acabou de mostrar, também chegou aqui em casa o livro Star Wars, Marcas da Guerra, Marcas da Guerra, do Chuck Wendig. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia nova, né? Que está lançando aí, que inclusive é um filme que está no cinema, eu acho, é? Ou é tipo uma preparação para o filme que saiu no cinema recentemente? Eu não sei direito. Inclusive, não sei por onde começar os livros de Star Wars. Se vocês acharem que isso aqui é uma boa opção, digam, né? Porque um dia na vida, quem sabe, a gente lê. Em agosto, a gente também fechou parceria com a editora dublinense e entre o catálogo deles, né? A gente escolheu alguns livros para que fossem enviados, para que a gente pudesse ler. O que me foi enviado, né? O livro que eu escolhi foi Sanga Menor, de Cynthia Lacroix. Ele vai contar a editora de Lirio, que vive numa cidade do interior. E é um romance que vai tratar sobre a mesmice da vida e sobre a impotência do ser humano frente a algumas situações, né? Em uma vida que é bem empacada numa cidade e que não acontece muita coisa, né? Vamos dizer assim. Junto com esse livro, veio um presente a mais que eu fiquei emocionadíssimo. Quem me viu no, sei lá, Snapchat, no Instagram, não sei nem onde é que eu botei mais, foi o livro Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas, de Lucas Silveira. Para quem não sabe, o Lucas Silveira é o vocalista da Fresno e eu sou fã de Fresno desde muitos anos. Então, gostei muito. Fiquei muito feliz quando vi esse presentinho aqui. Tô, ó, só amores aqui com esse livro. Azul! No meu caso, o livro que eu escolhi estava esgotando, então, no lugar dele, me mandaram Amora, que é um livro de contos e ensaios, mais ou menos, de Natália Borges. Resumidamente, é um livro sobre relações homossexuais entre mulheres, só que, na própria sinopse, ele fala que, na verdade, é muito além disso. É muito de autoconhecimento e desafios e transformação, de viver honestamente, digamos assim. Voltando um pouquinho no tempo, em julho, pra mim, chegou finalmente O Último Adeus, que é um livro que eu estou super ansiosa pra ler, que vai, resumidamente, tratar de um suicídio cometido pelo irmão da protagonista. E ela vai contar a história, acredito que, relembrando algumas coisas e tentando entender o que foi que aconteceu. É um livro muito interessante, que, inclusive, eu tô pretendendo ler pra O Setembro Amarelo. Deu uma pesquisada aí, O Setembro Amarelo, que tem coisa rolando nova. É super interessante pelo Booktube. Durante o verbo, a gente fez a gravação de um vlog pelos cebos aqui de Natal, por alguns dos cebos, né? E, entre as aquisições que a gente fez, eu saí, né, de lá, com A Cor do Leite, de Neil Leishan. Eu não lembro sobre o que fala esse livro, vou confessar. Mas ele era na minha lista há muito tempo. Eu ouvi falar sobre ele, achei que era interessante, só que tinha esquecido. E, quando eu vi ele no meio daqueles livros, né, perdidos, eu disse, opa, esse aqui é meu. Na mesma viagem, digamos assim, eu trouxe fim, que é a história de Álvaro, Ciro, Silvio, Neto e Ribeiro. São personagens que viveram na década de 60 e esse livro, eu acredito que... Ah, é de Fernanda Torres, então ele traz crônicas sobre essas cinco pessoas. E eles viveram nessa época cheia de acessos a álcool e sexo e coisas do tipo. Também traz uma questão da situação do país, na época, que não era, né, digamos, das mais fáceis. E vai trazer um pouco de melancolia também. Eles estão na praia, muito sol e Rio de Janeiro e coisas do tipo. Antes que eu vá de Laurie Oliver, é um livro que tá há muito tempo também na minha lista e vai contar a história de Samanta, que aparentemente tem tudo na vida. Só que chega o dia da morte dela. E aí, ela tem, digamos, uma nova chance, na verdade, sete novas chances. Ela vai desvendando o porquê da morte dela e entendendo o que é que ela está prestes a perder. Então eu acredito que falem muito sobre o valor das pequenas coisas, ou coisas do tipo. Durante o VEDA também, a gente lançou um projeto aqui no canal, junto de outros booktubers, que é o Clássico Tube. E pra essa primeira edição, a gente vai ler o livro Frankenstein, de Mary Shelley, que foi cedido pra todos nós pela Companhia das Letras, através do selo Penguin, que é quem tá apoiando a gente nesse projeto. Frankenstein vai contar a história de quem? De Vito Frankenstein, que é o criador do monstro, que nós conhecemos como Frankenstein. Aqui a gente vai perceber que isso é mentira, que da vida inteira da gente é uma enganação. Então aqui a gente vai descobrir o que é que acontece, como é que ele foi criado, em que condições, o que é que se passa na cabeça dele, o que é que se passa mais ali na sociedade, o como ele vai influenciar as pessoas que estão ali ao redor, e o pensamento de várias delas. A gente também recebeu, em parceria com o grupo Editorial Record, o livro George, de Alex Gino. E como a capa já diz, ele vai contar a história de George, que é uma menina, na verdade, que nasceu num corpo de menino. Então é uma criança transgênero, que vai lidar com algumas dificuldades na escola, né, lidando com seus professores, com seus colegas, inclusive com a sua própria família, que não quer enxergar, não quer aceitar, o que é que ele tem a mostrar, a mensagem que ele tem pra passar, e o que é que ele quer revelar sobre si mesmo. Vai começar a Bienal agora, meu Deus do céu. Como é que vai... Os seus são quantos? 13. Eu vou dar uma saídinha aqui. Na Bienal, apesar de eu ter, né, a ideia, o costume, e a tradição de comprar muitos livros, esse ano eu tinha exclusivamente a ideia de comprar livros que estavam decididamente na minha lista, tanto que eu comprei menos livros que no ano passado, graças a Deus. E o primeiro deles que eu achei foi Desesterro, de Sheila Zimaniotto, ele estava na minha lista há muito tempo, e eu achei ele lá num daqueles estandes que tem vários livros de várias leituras diferentes. Ele estava bem baratinho, e eu não sei dizer sobre o que fala a história, não vou mentir pra vocês. Pela Quarta Capa é uma coisa super confusa, meio fora de contexto, fora de uma linha de raciocínio definida, mas é o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2015, e eu lembro de ter ouvido algumas pessoas falarem muito bem sobre essa leitura aqui no Booktube. No mesmo estande, eu também comprei O Estrangeiro, de Albert Camus, esse francês. Esse aqui é um livro clássico, eu não sabia sobre o que ele falava, inclusive ele não estava na minha lista, vou ter que confessar agora, mas como eu tinha muitos dele, lá me chamou a atenção e acabei pegando. Ele vai contar a história desse homem que comete um crime sem motivo, ele não tem nenhuma motivação pra cometer isso, e mesmo assim o faz, e a vida dele acontece meio que sem sentido. Esse livro aqui foi lançado em 1957, e ele vai fazer um paralelo com a vida do homem no século XX. Então o autor vai pegar vários elementos da vida do homem no momento em que ele vivia, e vai abordar aqui nesse livro. Parece ser muito interessante, e bem fininho, deve ser uma leitura rápida. Também comprei no mesmo stand, Excalibur, que é o terceiro livro da série As Crônicas de Arthur, da qual eu já li o primeiro livro, e tem o segundo ali, esperando, que um dia vai ser lido, porque são três livrinhos, né, grandinhos, e vamos pra frente. E um desses stand também, eu me interessei logo que eu bati o olho, por O Despertar do Príncipe, de Colin Hawke. Ele é o primeiro livro da nova trilogia dessa altura, né. A primeira trilogia foi A Maldição do Tigre, que na verdade é uma série. Essa aqui é Os Deuses do Egito, então vai tratar, logicamente, sobre a mitologia egípcia. Ia comprar esse livro, mas aí eu escondi ele, e saí. Quando eu voltei, tinham comprado ele junto de outro, e achamos outra! Outra edição dele. Talita do Talitano se sensibilizou pela minha situação, que tinha ficado triste, né, porque eu escondi dois, só achei um, e comprou esse livro pra mim, então eu ganhei de Talita esse livro. Muito obrigado, espero ler em breve, e espero que seja uma leitura maravilhosa, porque ela gostou. Quando a pessoa gosta do livro, ah, e vou dar de presente, a pessoa fica na obrigação de gostar do livro também. Também comprei, não me perguntem o motivo, na verdade o motivo é porque a capa é bonita, as águas-vivas não sabem de si, eu vi esse livro na Saraiva aqui de Natal, e fiquei encantado, gente, por isso, há muito tempo, não, diga aí. Não, mas eu já tinha visto ele antes, adicionei na minha lista porque a capa é bonita, tá entendendo? E é isso aí. Lembrando que quem tiver interesse em comprar esses livros todos que a gente tá falando aqui, os links pra compra estão aqui embaixo, e se quiser ajudar o canal também, de cara, a gente agradece muito. Entre tantos livros que a Napa comprou, um livro, olha aqui, quem está aqui, finalmente, depois de três anos procurando esse livro, eu não tava procurando, ele surgiu na minha frente, foi uma coisa de Deus. Ele surgiu mesmo. Ele surgiu, eu tava andando, até porque eu não queria comprar mesmo, quem viu aqui o vídeo de wishlist, viu que eu tava bem focada na minha lista, então eu não consegui encontrar os meus livros, e ele tava lá. A menina sem qualidades brotou, Julisé, que realmente vai entrar na minha vida, já dei uma olhada relembrando a história, vai contar a história de Ada e Aleph, e ela se passa na Alemanha, e é uma coisa bem confusa, mas eles criam uma relação meio que de dependência e questionam muitas coisas morais e éticas, até que eles resolvem criar uma brincadeira com o professor, uma coisa que pela sinopse parece ser bem pesada, lógico que eu não sei o que é e não vou dizer o que é, e eu lendo a sinopse me lembrei da onda, não sei se tem a ver, é uma coisa meio pesada, assim, que eu acredito que eu vou gostar, inclusive. comprei no estande da Gutenberg A Extraordinária Garota Chamada Estrela, eu botei esse livro na minha lista há algum tempo por causa de Luiz Levy, que ele fala, tipo, é o livro preferido da vida dele, é um livro maravilhoso, e eu li, achei muito legal também, dei quatro estrelas, é uma história sobre essa garota estrela que de repente chega numa escola, porque todo mundo no dia a dia tem a mesma rotina, e ela chega pra quebrar isso, causando algum desconforto nas pessoas, então, eles vão ter que lidar com ela, da mesma maneira que ela vai ter que lidar com essa situação, né, de ser meio que rejeitada, meio que excluída por ser diferente, e tentar tratar isso como uma coisa normal. No mesmo estande, eu aproveitei pra comprar uma lente de Marbury de Andrew Smith, é o mesmo autor de Minha Metade Silenciosa, que Carolina já leu e gostou bastante, e vai contar a história de Jack, que aos 16 anos ele é sequestrado, por muito pouco ele consegue fugir, né, e depois que ele vivencia essa experiência, ele conta isso com um amigo dele, só que, quando ele conta com um amigo dele, as coisas começam a ficar bem estranhas entre eles e começam a acontecer coisas muito loucas também, vamos ver no que é que vai dar. No estande da Arqueiro, comprei apenas um garoto de Bill Konigsberg, ele vai contar a história de Raffi, que ele é gay, e desde os 13 anos ele sabe disso e lida com a situação, mas sempre rotulado como o garoto gay, que é defensor das causas LGBT e tudo mais, só que ele decide mudar de vida e muda de escola, vai estudar numa escola só pra meninos e acaba vivendo sua vida em segredo, né, ninguém sabe sobre ele, mas as coisas começam a se complicar, talvez quando ele se apaixona por um dos novos amigos hétero dele. Isso é tudo que eu sei sobre a história, já ouvi falar bem e espero que seja uma boa leitura porque a capa é bonitinha e vamos pra frente. No estande da Intrínseca, como já é tradição, tem alguns livros baratinhos e eu comprei Pequenas Grandes Mentiras de Liane Moriarty. Ele é um romance, meio thriller, na verdade, falaram sobre ele na turna intrínseca, que teve aqui em Natal há algum tempo e eu me interessei logo pela história, não comprei na época. Vai contar a história sobre três mulheres que tem uma ligação, né, na vida delas e em determinado momento elas se veem confrontadas, se veem conectadas com assassinato, suicídio, o que aconteceu, ninguém sabe bem o que é, só que agora elas vão ter que lidar com essa situação. Eu acho que é mais ou menos isso e é uma coisa meio tensa, eu acho que tem a ver com família, alguma coisa de casamento. Esse aqui saiu da, tipo, do propósito de comprar a língua da lista porque não estava na minha lista, só comprei porque, enfim, eu quis. Não sei nada sobre a história. É o constante correr das horas de Justin Go. quem souber, fala aqui nos comentários se é bom ou se não é. Deus! Não acaba nunca. Entre os lançamentos mais recentes, eu comprei Faca de Água, que é um livro que tem uma capa metalizada maravilhosa, preta e azul, de Paolo Batigalupi. Como é uma distopia, ele vai se passar meio que num futuro onde a sociedade tá meio cagada, né, tá meio tudo esculhambado. E a água é um bem precioso, é questão de raridade, é motivo pra briga feia. E Angel é uma faca de água. Faca de água é o quê? É uma pessoa que corta o destino da água e muda meio que pra desviar o destino da água pras pessoas ricas. Uma coisa assim, o amando das pessoas ricas. Ou seja, elas são pessoas que são subordinadas a outras pra fazer com que a água não chegue às pessoas que devem chegar. Lucy é uma jornalista que resolve, né, no trabalho dela, expor a situação que tá acontecendo lá, que é chamada de Grande Seca. e Maria é uma menina que vive nessa situação de pobreza, né, sem água, que a família dela foi bem afetada por isso. Aparentemente, o encontro entre elas três pode mudar toda essa situação. Pode ser um marco, né, ali pra aquela sociedade. Pra quem ficou até aqui, porque o vídeo tá sendo longo, né, não vamos mentir, vai ter uma surpresa exatamente sobre esse livro maravilhoso no final do vídeo. Então fica ligado. No mesmo estande da Intrins que eu ganhei de Allison, do Geeks Anatomy, Sion vs. Agenda Homo Sapiens, que eu já tô lendo, que tô gostando muito, e espero que seja uma leitura prazerosa até o final. Ainda durante a Bienal, mas não na Bienal, a gente saiu com uns booktubers na semana seguinte, e aí eu acabei encontrando O Casa das Estrelas, que era um livro que eu queria muito, que é justamente, eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo um projeto de um colombiano que ele vai pegar palavras em ordem alfabética e vai pedir definições a crianças. Então tem uma palavra, por exemplo, vamos lá. Guerra. É um jogo que os meninos de hoje jogam, então vai vir essa frase e muitas outras com o nome da criança e a idade. Então é um livro muito interessante porque ele vai mostrar visões muito diferentes e muito interessantes sobre palavras que a gente tem um conceito muito certo definido. E às vezes nem é tanto assim. Outro livro que eu ganhei em agosto, ganhei dessa vez, foi Garota Exemplar, nessa edição com a capa do filme. Marcos, um inscrito aqui do canal, tava se desfazendo de algum desses livros e eu aproveitei pra pegar esse aqui, né? Porque eu tinha lido, só que ainda não tinha nenhuma edição. Então, muito obrigado. Olha quem está aqui. esse livro eu tinha comprado em março, eu acho, em abril, e eu tinha mandado pra uma casa de uma amiga minha, que minha sua idóia, inclusive, beijos Elke, e tava na casa dela. E pra quem não conhece ainda, essa edição maravilhosa de S, uma história meio interessante, uma edição maravilhosa, grandona, capa dura, show. E é como se esse livro tivesse sido esquecido numa biblioteca, uma pessoa, que acaba virando uma personagem, fez algumas anotações, e aí, outra pessoa vai pegar e vai começar um diálogo nas bordas da história, dessa história. então são duas histórias e um livro só. Não sei quando eu lerei, mas... Também comprei através do Sebonline, aqui de Natal, em busca de Wondla, que é uma fantasia, eu acho que infantil juvenil. Geralmente as pessoas falam muito bem, principalmente no exterior. Pensei que era um HQ, pensei, mas não é, tipo, é tipo, historinha mesmo, romance. Não sei sobre o que falar não, acho que essa menina vai buscar Wondla, que deve ser alguma cidade perdida. Eu fiquei numa vibe meio cebos depois daquele vídeo que a gente fez e eu andei por alguns em São Paulo e olha a belezura que eu encontrei. Foi assim, um super baratinho, então acabei comprando A Revolução dos Bichos de George Orwell. E pra quem não sabe, esse é um clássico da literatura mundial e ele se passa numa granja e aí é uma vibe meio guerra fria, meio que uma sátira envolvendo aí a ditadura estalinista e muita gente fala muito bem sobre esse livro. Eu já vi o filme na escola, faz muitos anos, muitos anos mesmo, e eu sou super interessada em ler porque muita gente fala muito bem sobre ele. Antes da Bienal eu fiz algumas compras na Book Friday e eu acho que foi isso que a Amazon fez e tem alguns livros baratinhos, então eu comprei The Kiss of Deception da Dark Side, da autora Mary A. Pearson. As pessoas estão loucas ultimamente, atualmente, sobre esse livro. Lendo muito e recomendando muito e eu não sei mais o que fazer da minha vida porque eu ainda não li e ele ainda tá fechado, inclusive eu não sei quando vou ler, mas eu espero que seja uma leitura agradável porque as pessoas falam muito bem e eu não sei sobre o que fala também. Não me pergunto, tá? Tá. Junto desse eu comprei um que tava... Sério, eu acho que esse foi o primeiro livro da minha wishlist desde sempre e é essa maravilha aqui, gente. Do Inferno é uma graphic novel que vai contar a história de Jack, o estripador. É de Alan Moore e é de Campbell, que na verdade é de Campbell, acho que fez as demonstrações, não sei, e Alan Moore escreveu. Saiu pela veneta e Alan Moore é o criador de Watchmen e V de Vingança, pra quem não sabe. Além disso, esse livro aqui do Inferno, se eu não me engano, uma das mais influentes de todos os tempos, uma coisa assim. É uma lição muito bonita, gente. É maravilhosa, é a capa dura e é pesadinha. Não vou nem abrir, não vou abrir nunca, eu acho, na verdade. Comprei só pra ter. Por último, e não menos importante, eu finalmente encontrei, queria ter ficado mais, A Maravilha, do Lado 42, que é uma editora que tem a fama de trazer os livros e suportes diferentes do que a gente já tá habituado. E ele traz cartas. Gente, isso aqui é uma maravilha. São cartas de 12 autoras, cada uma em uma cidade, contando a história ou a influência ou a importância que essa cidade tem pra elas. Eu já comecei a ler, já li as quatro cidades que eu já conheço. É muito legal porque é como se o destinatário fosse o próprio leitor. Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado. Também acho que já tava uns três ou... uns dois, três anos na minha lista de desejados. Como a gente avisou no vídeo passado, esse vídeo também tem sorteio, assim como os próximos desse mês. O sorteio desse vídeo é do livro Faca de Água, do Paolo Batigalupi, da editora Intrínseca, que cedeu pra gente fazer o sorteio desse livro aqui, assim como outros que virão nos próximos vídeos. Inclusive, eu queria agradecer quem já respondeu o formulário. A gente tá adorando conhecer mais as pessoas. Lembrando que, se você já se inscreveu no passado, você não precisa se inscrever nesse. Já a gente tá concorrendo automaticamente a todos os livros serão seis sorteados felizes e com livrinhos novos. Lembrando que os links pra comprar esses livros estão aqui no box de descrição. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo, não esquece, se inscreve no canal e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu!